E aí galera, beleza? Kaique Nesh na área, então hoje aqui tô pra trazer mais um vídeo Mais um vídeo aqui no canal da saga de mods E hoje aqui o mod da vez, é o mod de Lucky Block no Minecraft e Xbox One Galera, já queria pedir pra vocês deixarem o like, se inscreverem no canal pra dar aquela força Que o canal tá crescendo, já estamos na marca de quase 6 mil inscritos, caraca velho Vocês são férias demais, Ana Compartilhe pros amigos pra dar aquela força E galera, esse mod aqui, no caso, todos os mods que eu trago aqui no canal Mod barra addon, né, porque ele é addon, mas eu considero como mod Todos os mods barra addons, eles funcionam em todas, no caso, em todas as versões do Bedrock Edition Funciona no PS4 também, no Tate Switch, Android e etc Aí eu vou trazer o mod hoje de Lucky Block pra vocês, beleza? Compartilhe pros seus amigos aí pra dar aquela força Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo Galera, tô aqui no mundo Eu deixei os craftings tudo aqui certinho na frente, beleza? Ah, eu deixei tudo aqui E é um mod bem da hora, velho Pra vocês jogarem com seus amigos, beleza? Galera, então, aqui eu vou estar mostrando o primeiro crafting aqui, ó Vai estar aparecendo, provavelmente, na tela de vocês aí Aqui é o primeiro crafting de craftar Lucky Block, velho Eu já vou aproveitar aqui, vou quebrar uma Lucky Block pra vocês verem aqui Tomara que não dê azar Aí, deu uns itens meio aleatórios Eu vou usar esse capacete aqui Pera aí, deixa eu jogar esses itens aqui Eu quebrei a minha primeira Lucky Block aqui E não veio muito com azar também Todos os Lucky Blocks estão aqui O crafting da Lucky Block padrão é essa, beleza? Aí tem essa Lucky Block aqui que é a... Esqueci o nome, mas é a de diamante Vou quebrar aqui Tomara que não dê azar Ah, veja os blocos Eu tô meio com medo de vir item ruim, mano Aqui também tem a Lucky Block Qual é a Lucky Block isso aqui? Eu sempre sei se eu tô esquecendo o nome Essa aqui é a astral, velho Que tem que ter a armadura de astral Vou mostrar pra vocês já o crafting, beleza? Ó, o do diamante também, ó Tá aparecendo na tela pra vocês E aí, como vocês estão vendo Tem o crafting da Lucky Block de astral, beleza? Galera, todos esses itens que eu vou estar mostrando aqui no mundo, beleza? Todos eles são craftáveis, ok? Eu vou estar quebrando essa aqui Vou estar quebrando bem longe Pra não quebrar toda essa estrutura aqui Eita, opa! Ó, veio outra Lucky Block, velho Que da hora, deixa eu quebrar Meu Deus, ah, ufa! Não veio nada de ruim Só vem uns itens meias aleatórios Mas também Se você quebrar essas Lucky Blocks Pode vir armaduras Essa star aqui, ó Eu já vou mostrar o crafting pra vocês Que é o crafting do astral aqui E tem mais esse bloco aqui Que eu não sei se ele se quebrar Ele não é É Rainbow Mas ele não é uma Lucky Block, não Não Ele só vem um item, só Mas dá pra craftar porque ele é bem bonito, velho Aí tem também Deixa eu verificar um negócio Não, eu pensei que ele ia dar esses negócios aqui, ó Esses cristais Eu acho que esses cristais só dá pra craftar Eu posso estar falando as neiras Mas eu acho que só dá pra pegar no criativo, beleza? O crafting vai estar aparecendo aí Como craftar o bloco aí E também tem o... Tem outras coisas, beleza? Eu já mostrei todos os blocos São só três Lucky Blocks, ok? Por causa que... Só são três mesmo Mas tem várias coisas nesse mod, velho Esse mod tá bem completo, velho Aqui eu vou estar mostrando o crafting da poção aqui, ó O crafting vai estar aparecendo aí na tela O crafting da poção É a poção de sorte, não é mesmo? Lucky Poção Vamos ver os efeitos que ela dá Eita, nós Olha o meu carinha... Mano, olha isso, cara Essa poção é muito OP, velho Eu vou mostrar pra vocês ainda as espadas, beleza? As espadas são uma das mais OPs Mas, caraca, o tanto de efeito que deu pra mim, mano Meu Deus do céu, cara Olha isso Galera, aí eu mostrei o crafting pra vocês, beleza? Tem o crafting também da estrela O que é estrela? A estrela é quase uma poção Só que dá outros... Outros tipos de efeito Eu vou colocar no criativo aqui Só pra pegar um leite Só pra tirar os efeitos aqui, beleza? Cadê? Ah, lembrando que eu estou jogando na 1.17 A versão mais recente aí Do Minecraft, beleza? Aqui eu vou tá pegando aqui Pode remover os efeitos pra mostrar pra vocês Pronto Agora eu vou começar a estrela aqui E dar esses efeitos, beleza? Eu... Essa poção aqui é mais OP Dá pra fazer um escadão Que eu lembro que eu assistia bastante do COP Ah, eu lembro que tinha bastante esse negócio de escadão Mas a estrela tá aí O crafting da estrela Tá aparecendo pra vocês aí, beleza? Agora eu vou pra maçã da sorte Já vou remover os efeitos aqui, né? Tô girando os negócios todos aqui Meu Deus do céu Aqui eu já vou pegar essa maçã aqui Aqui, Lucky Maçã Vamos comer aqui pra ver o que dá os efeitos Meu Deus do céu Ah, peraí Deixa eu colocar no survival Pra mostrar as barrinhas de vidas, não é mesmo? Aí, ó As barrinhas de vidas ali, ó Vai quatro barrinhas de vidas a mais, beleza? E esses itens também podem ser craftados Como dropados nas Lucky Blocks, beleza? Aqui também tem... Galera, eu já queria explicar pra vocês Que tem as armaduras, beleza? As armaduras são os craftings normais E pra craftar elas Vocês tem que ter esse cristal, beleza? Esse cristal aí é só você fazer que nem Um capacete normal Como se ele estivesse craftando Sei lá, vou dar um exemplo Como se ele estivesse craftando um capacete de diamante Pra construir a espada de... Essa espada aqui é a mesma coisa, beleza? Você coloca um stick embaixo E dois... Dois cristais desse, beleza? Galera, aqui tem também Essa picareta Que, meu Deus Essa picareta aqui é... O tamanho do não sei o que Já mostrei o crafting pra vocês aí E tem essa picareta aqui Que eu vou estar mostrando o crafting Pra vocês aí na tela, beleza? Aí, beleza Olha essa picareta, cara Eu vou pegar aqui pra vocês Ele... Olha o tamanho desse negócio, velho Meu Deus do céu, velho Vou até tirar uma print aqui, mano Caraca, velho Mano... Olha o tamanho dessa picareta Eu não sei se quebra rapidão as coisas Eu acho que não Mas... É muito grande essa picareta, cara Meu Deus Aí, já mostrei o crafting pra vocês Vai ter também... É... Esse machado, beleza? Esse machado aqui Que é o... Astral É, essa aqui é a picareta de cristal E vai ter aqui... O... Meu Deus Vai ter... Esse machado aqui com um hit Só você mata os bichinhos Vou atacar esse aldeão aqui pra vocês Ah, não é... Não é com machado Caraca Já morreu Morreram com dois hits, velho É muito forte Também tem a espada de astral, beleza? É porque eu esqueci de colocar ela ali Mas também... É... É boa demais Mas olha o tamanho desse negócio aqui Não cabe nem na tela direito Tem... Pera aí Eu vou deixar aqui Pra ficar aí Aí tem a espada de astral Aqui é porque eu não peguei Tchul Eu acabei esquecendo, né? Eu vou pegar aqui no criativo Pra vocês verem Ah, cadê? Aqui em espadas mesmo Vai aparecer aqui Olha o... Meu Deus Olha o tamanho da espada, velho Olha isso, mano É muito, 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 muito grande, cara Não cabe nem na tela Acho que... Não, acho que não é maior que a Big Berta, cara A Big Berta é um pouquinho maior Caraca, mas... Olha o tamanho disso, velho E eu esqueci de colocar ela aqui do lado Mas isso aqui dá um hit poderoso, velho Deixa eu colocar nos... Eu vou deixar no criativo aqui Eu vou pegar essas armaduras aqui pra vocês verem O personagem fica muito bonito, velho Aqui... E no caso eu tô com a skin do Minecraft Earth Aqui, deixa eu pegar aqui Caramba Não tô conseguindo pegar a bota Mas tá... Meu Deus, olha o tamanho dessa espada, velho Meu Deus Eu acho que eu não consigo pegar a bota por causa... Agora eu consegui pegar a bota Olha como fica da hora, velho Essa espadinha aqui Rainbow Sword, não é mesmo? E galera, tem os outros craftings aí, beleza? Tem o crafting que nem eu expliquei O crafting pra craftar essa espada aqui A Rainbow Sword É dois stick E os cristal... Não, é um stick e dois cristalzinhos Que nem se você estivesse craftando uma espada normal, beleza? Beleza? Agora... Agora... Virou cebolinha Agora eu vou tá mostrando aqui Eu vou quebrar todas as luck blocks aqui E vamos ver tudo que vai dar, beleza? Pera aí Que eu vou pegar todas as luck blocks aqui que eu preciso, né? Pera aí Eu vou pegar um pouquinho as luck blocks Gente, eu peguei aqui Eu vou quebrar tudo no survival Por causa que no criativo não dá Por causa que... Por causa que quando você quebra o bloco Quebra instantaneamente, sei lá Mas aqui, tá todos os blocos aqui Pronto, agora eu vou quebrar eles aqui no... No... No survival, beleza? Pera aí, deixa eu colocar aqui Padrão sobrevivência aqui, ó Vamos ver o que vai dar Tá dando uns itens as besteiras aqui Aqui... Vamos quebrar o luck block padrão, né? Vamos ver o que vai dar Ele quebra até um pouquinho mais rapidinho Ó, ele não... Dá uns itens aqui... Absurdos, velho Aqui, ó Ah, ele deu até uma poção Ele dá esses cristais também E é fácil de craftar ele Mostrei o crafting pra vocês Ele não dá uns itens... É, ele dá uns itens bem aleatórios Ele dá netherite também, ó Olha o tanto de itens, velho Olha isso Caraca, deixa eu ver aqui também Luck block de diamante, né? Deixa eu ver se eu pego uma espada Com uma picareta Aí, aqui tá uma picareta Aí Vamos ver se com uma picareta quebra mais rápido Não, mesmo... Mesma velocidade Pera aí, deixa eu quebrar mais um Caraca, esse mod é bem da hora Vou dar um suco nesse cachorro Nossa Essa espada aqui Nossa senhora Essa espada aqui é muito, muito, muito forte, velho Galera, eu vou deixar o link pra vocês baixarem o mod aí No comentário fixado ou na descrição, beleza? Se vocês quiserem baixar aí no Xbox Eu vou fazer o tutorial ainda Se vocês quiserem o tutorial aí Que eu faça como baixar mods no Minecraft PS4 Vocês deixam um like aí E comentem aí também se vocês quiserem, beleza? Pra eu tá vendo aí Pra eu fazer o tutorial, beleza? Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Mostrei hoje o mod de Lucky Block No caso, adiciona a Lucky Block normal A Lucky Block de diamante E a Astral, não é mesmo? A Astral e mais armaduras Uma variedade de itens aí No Minecraft aí No caso, eu tô jogando no Xbox One Mas tem pra todas as plataformas Bad Rock esse mod, beleza? Galera, eu vou me despedindo aqui Muito obrigado aí a todos Compartilha o vídeo Deixa o like e se inscreva no canal, beleza? Então é isso Muito obrigado a todos E fui, valeu Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau